Dizia que, em primeiro lugar, quero agradecer também a oportunidade que nos deram, nós como Moçambique, de estar aqui, em especial a Universidade Pedagógica de Ligação de Machis. É uma oportunidade que esperamos que seja um polo de ligação, uma ponte que se estabeleça e que nunca se destrói e que possamos sempre ter esses intercâmbios interculturais, porque o mundo precisa disso. Não sei se terei muita coisa para dizer, mas o pouco que tenho poderemos partilhar e, no momento mais tarde, poderemos discutir aquilo que são as minhas lucubrações filosóficas. São ideias, são pensamentos que nós podemos discutir ao longo do tempo em que eu for esclarecer algumas dúvidas, algo que a gente não possa saber dizer da melhor forma, poderão questionar. Antes de mais, queria explicar alguns conceitos, alguns equívocos que podem haver aí no título. O título foi, por mim, escrito e é propositado. Explicarei apenas dois conceitos que estão no epígrafo do texto. E a metodologia que vou usar, são três pontos que vou aqui discutir. A contextualização, a ideia do historial, da relação entre a filosofia e a mulher e a ideia da própria sexualidade. No outro ponto, que é o segundo, apresentarei aquilo que são ideias da concepção da filosofia e da religião dentro do contexto africano, em particular moçambicano. E, por fim, é de dizer aquilo que são as minhas ideias, aquilo que eu penso que é um novo paradigma que podemos seguir para discutir melhor este nosso tema. Concepção da filosofia e da religião africana sobre a sexualidade feminina. mitos ou fatos? Primeiro, para que ao longo do texto fiquem poucas dúvidas, filosofia africana é uma ideia um pouco clara, porque o conceito é discutido, mas é contextualizado, é filosofia como qualquer outra filosofia. Agora, religião africana. A África é um continente muito grande, posso dizer assim, com dimensões que às vezes o reduzimos, a África a uma coisinha, ou a África a uma dimensão muito maior. África por quê? Porque, se eu dissesse a concepção da filosofia africana, a concepção da filosofia e da religião africana no contexto moçambicano, teria problema em ter alguns suportes teóricos para sustentar a minha tese de filosofia. É de começar do conceito e vou descendo até aquilo que eu penso que é a filosofia moçambicana. Religião africana. O que é? Para mim, a religião africana é nada mais... Entendo a religião africana como todas as religiões tradicionais africanas, independentemente da sua gênese. Mas, quando nós falamos de religião africana, temos que contextualizar que estamos a falar de religiões tradicionais africanas, o chamado que denomina-se religião tradicional africana. Pode-se dizer, busquei algum referencial teórico, Molugo Vicente, citado por Martinez, afirma que as religiões tradicionais africanas são um conjunto cultural de ideias, sentimentos e ritos baseados na crença em dois mundos inseparáveis. O visível e o invisível. Crenças no caráter comunitário e hierárquico destes mundos. Crença no ser supremo, criador e pai de tudo. Essa é a ideia daquilo que são tradições africanas. Então, todas as religiões africanas são religiões que comungam dessa ideia, independentemente da especificidade que elas possam ter como definição de religiões tradicionais africanas. Para mim, a religião africana é um conjunto dessas religiões tradicionais africanas que comungam essa ideia. Era esse o conceito que eu gostaria que discutíssemos sobre ele ao longo do texto, quando eu for dizer religião africana. Para começar a expor as minhas ideias daquilo que eu penso, vou fazer uma citação daquilo que é a filosofia ou o papel da filosofia em África, citando o professor meu, castiano, que afirma que a filosofia africana profissional tem a responsabilidade epistêmica de se abrir para o conjunto de saberes de natureza filosófica, sugerida pelas tradições africanas. Quando falamos de responsabilidade epistêmica, queremos referir-nos à necessidade e ao dever que a filosofia africana profissional tem em construir. E, em muitos casos, inventar espaços de intersubjetivação nas quais os sábios das filosofias tradicionais possam fazer circular e desenvolver a sua posição crítica e, sobretudo, as suas utopias sociais. Isso é o que nós, em Moçambique, tentamos e procuramos fazer dentro da filosofia. A partir de agora, passo a entrar naquilo que é a contextualização, o segundo ponto do meu tema. Quando em Moçambique se fala de sexualidade feminina ou da ideia de gênero, logo a partir da ideia que se tem é que quem fala de gênero é um defensor de mulher. O gênero não inclui a ideia de homem e mulher. Não sei se disse bem. Mas essa ideia é comungada um pouco pela África. E, de forma propositada, eu trouxe aqui uma citação da autora Shimamada Gozi Adisha, que contextualiza como é a visão dessa problemática em África e que enquadra-se taxativamente naquilo que é o pensamento em Moçambique, a ideia do feminismo. Ela diz assim, Não é fácil conversar sobre a questão de gênero. As pessoas se sentem desconfortáveis, às vezes até irritadas. Tanto os homens como as mulheres não gostam de falar sobre o assunto, contornam rapidamente o problema. Porque a ideia de mudar de status quo é sempre penosa. Algumas pessoas me perguntam, diz ela, Por que usar a palavra feminista? Por que não dizer que você acredita nos direitos humanos ou algo parecido? Por que seria desonesto? Responde. O feminismo faz, obviamente, parte dos direitos humanos de uma forma geral. Mas escolher a expressão vaga como direitos humanos é negar a especificidade e particularidade do problema de gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres não foram excluídas ao longo do século. Seria negar que a questão de gênero tem como alvo as mulheres. Que o problema não é ser humano, mas especificamente um ser humano de sexo feminino. Por séculos, os seres humanos eram divididos em dois grupos, um dos quais excluía e oprimia o outro. E, no mínimo, é justo que a solução para esse problema esteja reconhecidamente, que esteja no reconhecimento desse fato. A ideia de que temos que reconhecer, antes de mais, que a mulher em África ocupou sempre um espaço atrás do homem. Vou contextualizar de seguida qual foi o lugar da mulher na história da filosofia, como a filosofia foi se construindo dentro desse espaço de tempo até hoje. Segundo os poentes da filosofia clássica, os mitos foram a gênese da reflexão filosófica desde a antiguidade. E que essa antiguidade situámos-las, curiosamente, em Homero. Qualquer suporte epistemológico que nos queira mostrar os labirintos da filosofia, desde a clássica, passando pela filosofia moderna até a pós-moderna, encontramos os seus fundamentos e empreendimento histórico, que nos levará a algum pressuposto mítico. premissa a priori leva-nos à ideia de que o mito não abandonou ainda a filosofia. Toda a história da filosofia grega, toda a história da filosofia africana, surge dentro dos mitos. é a ideia-chave que vai guiar essa nossa visão de pensarmos que a filosofia africana também pode repensar a mulher, apesar desta ser mitificada em África. O objetivo da nossa reflexão é procurar novos paradigmas para a filosofia africana a partir desta visão que, aparentemente, é assustadora. Assustadora de que é difícil, por exemplo, em Moçambique, falar de um tema como sexualidade feminina. Então, essa história que vai nos suportar, que vai fazer com que toda a filosofia seja repensada num contexto em que as questões de gênero devem ser repensadas e rebuscadas no panorama filosófico moçambicano. Duas questões me levam a repensar e me motivam para pensar essa questão da sexualidade a partir da ideia que nós aqui dizemos. Quando digo mito ao longo do trabalho, falo de um mito como crença na união com a natureza divina através como crença através de realidades que nos possam fazer acreditar que a filosofia africana pode também ser pensada não como um mito, mas sim como uma realidade presente que precisa ser vivida. tentarei aqui buscar uma ideia provocatória. essa ideia vem de um texto que eu lia de uma autora brasileira que afirma que a filosofia ela surge a partir de algumas ideias socráticas. para Sócrates a filosofia era a mãe era uma espécie de mãe das ciências. para a autora brasileira o útero é o grande fundador da filosofia para esta feminista a filosofia está ligada à sexualidade e ao feminismo porque segundo Sócrates a filosofia é parteira das ideias engravidadas na mente para o caso de África digo eu a filosofia é a mãe feiticeira o que é uma mãe feiticeira em África? em Moçambique em particular as mães carregam no ventre durante muito tempo o seu filho que nasce cresce e vai se fazendo homem independentemente do sexo que ele possa ter. depois de crescer nós os jovens ou crianças não conseguimos responder algumas perguntas que a vida nos oferece ou desafios e se não cingramos na vida toda responsabilidade cai sobre a nossa mãe ela é a mãe feiticeira ela que é a causa de todos os problemas que nós possamos ter dessa ideia de sexual dessa ideia que nós temos como África a visão que nós temos da mãe é a mesma visão que a autora e Sócrates a autora que cita Sócrates pensa da filosofia a filosofia é a mãe feiticeira e as mulheres em África são essa filosofia são essas senhoras feiticeiras que não enquadram a questão que nós vimos esquece-se todo esforço e todo desafio que uma mãe pode fazer para chegar a ter um filho esse é um dos desafios da filosofia africana desmistificar desmentir essa ideia de que as mulheres são as feiticeiras no segundo ponto a filosofia vai desenvolver-se sobre o signo do feminismo e esse feminismo que as mulheres reclamam reivindicam lutam em África é sempre um processo muito onoroso chamo aqui um autor que vai tentar explicar um bocado aquilo que eu penso que é a luta das mulheres em África a favor daquilo que elas lutam Narváez e Collor dizem que as feministas desta última geração problematizaram as teorias essencialistas ou totalizantes das categorias fixas através de gêneros presentes nas gerações anteriores nas quais era definido a partir do sexo enquanto categoria natural binário hierárquico como se existisse a essência naturalista masculina ou feminina escrita na subjetividade uma única forma estável e homogênea de ser mulher ou de ser homem enquanto o sexo descrevia os aspectos biológicos gênero compreendia a construção cultural que ocorria sobre a diferença entre homens e mulheres com base nas diferenças biológicas esta ideia suscita de forma provocatória um debate que nos faz pensar sobre o papel da filosofia na reconstrução crítica das crenças feministas sobre a sexualidade e a emancipação da mulher em Moçambique ou em África o pensamento aqui presente tenta nos contextualizar sobre uma ideia de um processo que vai ocorrendo em todo o pensamento africano em todo o pensamento em qual é o lugar da mulher para terminar essa parte histórica da filosofia que eu tento cruzar as relações existentes entre a filosofia o feminismo e o lugar da mulher em África vou contextualizar como as mulheres começam a ganhar o espaço dentro da sociedade em África ou em Moçambique em Portugal em Moçambique em particular a ideia da sexualidade feminina é uma ideia nova é um mito é uma realidade é difícil de responder mas como é que as mulheres entram começam a ser pessoa dentro da sociedade moçambicana a África não é só famosa por suas rainhas mas também por suas guerreiras desde o Egipto antigo passado pela Núbia Nigéria Congo Ghana Gisebsal África do Sul Libini o continente tem uma história de luta de mulheres que eram combatentes assim como os homens o debate sobre a cosmovisão da pessoa africana não limita-se apenas no campo da filosofia da religião africana é um debate antropológico sociológico e histórico daí que o nosso departamento nessa discussão não tem só uma equipe de filósofos mas tem uma equipe de antropólogos historiadores que buscam rebuscar esse lugar da mulher na filosofia moçambicana moçambique conheceu movimentos de luta contra o colonialismo onde os protagonistas foram homens e mulheres o destacamento feminino foi em moçambique a primeira reivindicação daquilo que são os direitos da mulher em 1967 são lutas recentes que mais tarde tornou-se a organização da mulher moçambicana em 1973 esta semana em moçambique comemora-se o dia da mulher moçambicana que é uma conquista que advém dessa luta dessas mulheres na então República Popular de Moçambique falei acima das guerreiras africanas no tocando as guerreiras africanas antes das guerreiras de luta de libertação de Moçambique a África conheceu as famosas guerreiras de Dalmé cujo único propósito destas guerreiras era a guerra elas eram educadas e treinadas para a luta não podiam ter filhos ou se casar as suas habilidades físicas vieram superar os guerreiros homens mas contrariamente a Moçambique o destacamento feminino tinha como propósito único aglutinar sinergia para a libertação do povo do jogo colonial aí começam a se dar os primeiros passos daquilo que é a conquista do espaço na sociedade das mulheres femininas chamo aqui uma das guerreiras da luta de libertação em Moçambique a Marina Pachanapa que afirma que dentro do contexto moçambicano quando o destacamento feminino entrou dentro da guerra em Moçambique alguns homens pensavam da seguinte forma ela afirma que foi uma guerra muito difícil alguns homens nunca aceitaram a presença e a participação na luta algumas mulheres diziam algumas mulheres diziam que nós mulher contra mulher as meninas que decidimos lutar pela libertação da pátria éramos aventureiras de conduta duvidosa mulheres de má vida porém não sabiam qual era o rumo que pretendíamos e quais eram os nossos objetivos aí começa a ideia da cultura daquilo que as religiões e as culturas tinham deixado como legado para a sociedade moçambicana que é o lugar da mulher não é na guerra o lugar da mulher poderia ser outro sítio qualquer essas questões que colocamos começam a dar a aso aquilo que é a nossa ideia de lugar de lutar ou de repensar o lugar da mulher em Moçambique num trabalho feito por o signo afreide citado por pinho afirma que em Moçambique a compreensão hémica sobre o papel dos ritos de iniciação e das outras práticas tradicionais pode-se ter confrontado com pode-se ter confrontado com o ponto de vista de desenvolvimento nacionalista e de socialismo do partido dos movimentos frelimo na altura que também tentava enquadrar as mulheres dentro da guerra e dentro das lutas mas havia um problema que está ligado a questões de gênero e da mulher dentro da sociedade a mulher e as suas funções como mulher dentro de uma determinada cultura que eram funções de reprodução as mulheres com quem a autora havia conversado nas inúmeras sessões preparatórias para o encontro defendiam com vigor práticas tais como os ritos de iniciação prevalecentes na região norte do país área tradicional de grupos matrilineares que a autora a partir desse diálogo passou a ver os ritos como espaços de autonomia feminina dessa forma a autora começa a questionar como as mulheres a partir dos ritos de iniciação podiam conquistar um espaço na sociedade moçambicana porque chamamos essas situações de ritos de iniciação praticada pelos pelo povo mágoa em moçambique que a ideia da mulher era vista como uma como sendo a função dela a reprodução as ideias de de ver a ela como mero instrumento sexual mero instrumento de levar a comida ao homem as mulheres não tinham espaço a partir desse processo histórico de reivindicação histórica que eu tentei explicar como as mulheres entram a partir da guerra e reivindicam aquilo que são os seus direitos assim foi se reconquistando aquilo que é o espaço da mulher dentro da cultura e da sociedade moçambicana como podemos perceber ou recontextualizar a mulher partindo da ideia de que falar de sexo falar de mulher falar desses contextos é proibido ou é um mito porque que a mulher é vista ou as questões de sexualidade são vistas como mito a religião que eu chamo aqui nesse texto aparece como suporte para percebermos como a cultura e a religião influencia em todo o pensamento que nós podemos ter ao longo da história de Moçambique como nós podemos ver é difícil traçar uma delimitação entre a magia e a religião são dois campos são dois aspectos do mesmo fenômeno assim como a religião não se desliga da cultura não se desliga das políticas também começa a obcecar a ideia de um repensar a mulher de uma forma de emancipação dentro da sociedade para falar-se da mulher dentro da sociedade uma mulher dirigente podia ser um mito mas esse contexto essa emancipação essa forma de ver a mulher como mito está muito ligado a toda a toda enculturação que a religião nos traz dentro da sociedade Moçambique é um país cujo o sistema de educação formal ela educa o homem para o autoemprego para a sustentabilidade e para a preparação do homem dentro da sociedade e a educação formal é um espaço onde não há debates sustentáveis porque quando eu por exemplo como professor quero suscitar um debate que tem a ver com a sexualidade feminina há uma falta de posso dizer de participação dentro de uma sala por exemplo porque o sistema formal não consegue dentro da sociedade fazer com que o lugar da mulher seja colocado de uma forma equitativa e a partir dessa ideia de sufoco de luta para a igualdade da mulher nós encontramos um espaço cultural religioso que é maior do que o espaço de uma educação formal e essa educação formal e religiosa faz com que nós não consigamos abrir um espaço mais amplo de modo a discutir essa temática de gênero com mais abertura contudo não podemos negar que em Moçambique existe aquilo que nós chamamos uma emancipação um crescimento uma participação da mulher mas não basta não basta porque os sistemas culturais pelos quais nós estamos temos como suporte são superiores que os sistemas formais são superiores que os sistemas formais por exemplo a universidade pedagógica e as instituições do ensino superior introduziram uma disciplina que é a antropologia cultural de Moçambique onde se discute a partir de reflexões críticas os fundamentos pelos quais se pode criar uma abertura para discutirmos a ideia da emancipação da mulher dentro da filosofia dentro da filosofia africana ou dentro da filosofia moçambicana agora por que que esse debate se torna difícil por que que esse debate se torna quase um mito uma proibição falar de um fenômeno como a sexualidade feminina em Moçambique é essa ideia da concepção que a cultura e a religião tem mais espaço e sufoca toda a ideia que nós possamos ter de lutar para a emancipação maior da mulher dentro da filosofia africana queria tentar fazer uma síntese dos pequenos polos que eu fui buscando a partir de uma passagem que vai nos dar a ideia do que é a sexualidade feminina dentro da cultura moçambicana como é vista a ideia da sexualidade qual é a concepção da filosofia e qual é a concepção da religião dentro da sociedade moçambicana o papel da sexualidade do desejo e por que não dizer da indecência tal qual a autora que citei atrás pode dizer é experimentar em meio de mulheres macuas os seus ritos de iniciação e técnicas corporais como o alongamento dos lábios vaginais com fins eróticos estéticos podem de certo modo influenciar naquilo que é o pensamento diz a autora de modo corajoso e inovador as mulheres tradicionais podiam fazer o uso da sedução do desejo dos poderes sexuais para fazer política nós temos em Moçambique uma sociedade matrilinear e uma sociedade patrilinear mas no contexto moçambicano para as sociedades matrilineares a mulher tinha uma autonomia ela podia se afirmar como mulher mas os sistemas culturais vão sufocando toda essa possibilidade de esta mulher vir a ser aquilo que é vir a ter aquilo que é o seu lugar dentro da sociedade na tradição macua que aqui falo os ritos de iniciação que 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 consistem nos exemplos que dei como o alongamento dos lábios vaginais são feitos de forma que as meninas que são educadas dentro da tradição filosófica dentro da tradição cultural e religiosa sejam educadas para obedecer aquilo que é os desejos de um homem são educadas para satisfazer o homem para o povo macua que aqui chamo a mulher é sujeita a momentos dolorosos que provém da execução de diversas tatuagens no corpo e no rosto a sangue frio que duram horas todos esses exemplos de rituais que aqui chamo são uma forma de preparação para que a mulher perceba que ao longo de toda sua vida terá uma vida dolorosa uma vida de sacrifício no lar mas estamos a falar de uma sociedade material onde a mulher é suposta ter uma autonomia ter uma autoridade atualmente isso influencia na permanência das raparigas na escola o governo ainda tenta fazer calendários acadêmicos que permitam que dentro do período dos rituais em que elas perdem as aulas possam recuperar mas são fenômenos que provam que de certa forma a questão da mulher e da sexualidade ainda está intrinsecamente ligada a raízes culturais que são de totalmente ter o seu suporte nas religiões tradicionais africanas no caso de Moçambique que são elas que suportam e guiam todo o pensamento de uma sociedade que precisa de ver a mulher com outros olhos de ver a mulher não como aquela que é preparada para ir sustentar um lar ou aquela que é preparada para ao longo da vida garantir toda essa 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 sua tentativa de luta de emancipação a autora que chamei atrás questiona no texto que eu disse por que que esses rituais não podem ser uma forma de poder uma forma de emancipação da mulher ou de influenciar dentro de uma das políticas sociais que temos em Moçambique o que podemos observar é que em Moçambique a questão de gênero é uma problemática que advém de concepções socioculturais religiosas e políticas é de veras importante a sua abordagem em várias perspectivas não apenas na perspectiva religiosa não na perspectiva mítica seria difícil hoje em dia já se pode através da academia discutir esse tema mas levar um tema para uma sociedade uma comunidade onde a gente como promotores da emancipação da mulher seria impossível porque dentro da sociedade dentro das comunidades locais onde imperam as regiões tradicionais não podes por exemplo nem sequer pronunciar o nome do órgão genital de uma mulher porque isso é mito é tabu é sagrado toda essa concepção é uma concepção religiosa das religiões tradicionais que vão suportando e construindo uma memória coletiva dentro de uma determinada comunidade dentro de uma determinada sociedade e os focos da emancipação da mulher não podem ser para mim encontradas dentro das cidades dentro das zonas urbanas porque as zonas rurais é que constroem a mulher as zonas rurais é que fazem a mulher que mais tarde vem ao campo quando ela já tem dentro dela esses suportes esses blocos não se consegue mais fazer a reconstrução da mulher da mulher toda essa ideia que nós temos não é uma ideia que nós encontramos agora é uma ideia construída a partir do tempo ao longo de todas a construção de um Moçambique por exemplo quando segundo alguns autores quando construímos a segunda república de Moçambique quando construímos na construção da primeira república existia em Moçambique os campos de concentração onde qualquer mulher que era vista de saia curta era levada para o campo o chamado campo de reeducação as prostitutas não existiam elas eram encontradas na rua em atividade eram levadas para o campo de reeducação onde se praticava todo tipo de exercício forçado punições para que essas mulheres tirem da sua cabeça à a mente colonial a mente moderna o o o alguns autores dizem mesmo o ocidentalismo era necessário que a mulher crescesse dentro da daquilo que é a cultura moçambicana daquilo que são os traços da aquilo que são os parâmetros da religião tradicional africana esse é o espaço em que dizemos que a mulher pensadora a mulher não não tinha um espaço para expor aquilo que é a sua ideia dentro da sociedade moçambicana chamo aqui um exemplo que ilustra como qual é a visão que nós podemos ter que nós podemos ter como síntese como nós podemos reconstruir como podemos repensar de que ponto nós repensamos essa ideia de eliminar que as questões de sexualidade que as questões de gênero deixem de ser um mito o texto que chamei na entrada de Shimamada Dija que afirma que é terrível falar discutir questões de sexualidade dentro das comunidades dentro da sociedade é um facto verídico minha couto afirma que a mulher em moçambique tem o direito de gritar em viva voz que todos nós mulheres há muito fomos enteradas seu pai enterou-me sua avó enterou-me sua bisavó enterou-me todos fomos enteradas vivas cito minha couto citada por Nara Ruben quer dizer toda a mulher moçambicana ao longo daquilo que é a história de Moçambique aquilo que é a concepção religiosa aquilo que é a concepção sociocultural ela deixa de ser um espaço apenas de ter um espaço apenas por ser mulher excepto algumas que nós vemos que vão desenvolvendo nós em Moçambique estamos a ter várias ministras já tivemos fomos um exemplo tivemos em África a primeira primeira ministra isso espeja aquilo que é a emancipação da mulher mas esconde aquilo que são os substratos que estão que fundamentam toda uma ideia que a sociedade tem da mulher toda uma ideia que a sociedade tem da sexualidade da sexualidade dentro da sociedade moçambicana por exemplo há ritos que aparentemente do ponto de vista das cidades eles deixaram de existir mas digo aparentemente porque ainda existe nós na sociedade moçambicana podemos falar de dois fenômenos fundamentais o Kuchinga que nós podemos falar que explicando aqui significa o sororato onde se por acaso o alguém casou com uma mulher e essa mulher perde a vida quem vai substituir o lugar da mulher que perdeu a vida é a irmã da da pessoa que perdeu a vida isso significa o que significa que independentemente das escolhas que a mulher possa ter ela deve servir de instrumento ou de segunda esposa do homem que perdeu um parente quer dizer a visão que nós temos aqui é de que a mulher vai substituir a pessoa que morreu para a realização de atos sexuais a visão não é de amor não é de paixão não é de emancipação da mulher mas sim é de alguém que vai substituir a outra naquilo que são os deveres ou os deveres sexuais que o homem já não pode ter então a irmã pode ir para lá outra ideia é a ideia do lobolo o lobolo que significa o noivado no contexto de moçambicano é aquilo que eu percebo como a compra de uma mulher apesar de ter valores alguns autores como o professor castiano que citei aqui afirma que nós não devemos ver na questão do lobolo que consiste no facto de eu ter uma uma gostar de uma moça e para tal para noivá-la tem que levar o dinheiro a capulana o fato alguns objetos que fazem com que a família me dê de volta a noiva que eu quero o que significa aqui a ideia é ver a mulher como é comprar uma mulher é a ideia que tem que está por detrás daqueles que fazem isso mas o professor chama a atenção que temos que olhar também o valor que está por detrás dessas questões que nós colocamos aqui dentro deste panorama de olhar a mulher do ponto de vista como um objeto ou como um instrumento de realização de prazeres do homem o homem é o pai da família o homem é que vai mandando dentro dessas possibilidades que nos são oferecidas aqui nesta perspectiva um conceito que eu gostaria de introduzir para terminar um conceito que eu gostaria de introduzir para terminar esta minha explanação é como nós podemos repensar todas essas questões todas as problemáticas que fui colocando aqui a ideia de que a mulher foi enterada a mulher perdeu o seu status quo dentro da sociedade é fundamentada por aquilo que eu disse as culturas a religião sustenta e implementa dentro da sociedade uma ideia de sexualidade uma ideia de feminismo que não ajuda naquilo que é a compreensão e e de dar o lugar da mulher o seu devido lugar dentro da sociedade o problema que eu vejo é que nós como pensadores como palestrantes temos assistido uma grande luta da emancipação da mulher mas o conceito que se usa é lutemos pela igualdade de gênero lutemos pela igualdade de gênero essa luta pela igualdade de gênero faz com que nós pensemos nós fiquemos a pensar que o que o que queremos é que a mulher tenha os mesmos direitos no sentido quantitativo que o homem mas para mim a ideia da emancipação da mulher é uma ideia de procurarmos uma equidade uma equidade que consiste em repensar e recontextualizar o espaço da mulher a partir de uma visão menos mítica menos tradicionalista mas que respeite os valores culturais os valores da religião mas dentro de um parâmetro em que nós procuramos perceber que defender uma uma sustentação do lugar da mulher não é lutar para que a mulher seja superior ou inferior em relação ao homem é lutar para que essa mulher tenha um espaço dentro da cultura tenha um espaço dentro da religião tenha um espaço dentro da sociedade e tenha um espaço dentro das academias podemos dizer então essa redistribuição essa luta de transmissão de valores seja transmitida e renegue toda a ideia de sufoco que as religiões tradicionais podem trazer dentro de um pensamento dentro de um pensamento ou dentro de uma inculturação de ideias de que a mulher é inferior em relação ao homem o que nós queremos é que todos esses ritos todas essa negação da ideia de emancipação da mulher que é travada pelos mitos pelo fato de todos os fenômenos da sexualidade todos os fenômenos que tem a ver com os exemplos que aqui dei dos ritos tradicionais que colocam a mulher a par como um instrumento para a realização e satisfação do homem sejam colocados de lado que nós não sejam não continuemos neste século a defender a sufocar ou a matar a mulher dentro de todo aquele paradigma do contexto moçambicano onde falar-se de sexualidade feminina do ponto de vista cultural é um mito e se os mitos são aquilo que nós pensamos verdades ou reconstrução ou pensamentos necessários para descobrirmos e eles podem ser discutidos dentro da filosofia então isso significa que o mito não é o fato que deve o fato das questões de sexualidade serem ligadas ao mito não significa que devem ser cortados não podem ser discutidos pelo contrário os mitos são para nós a grande utopia que nós devemos repensar em África ou em Moçambique em particular os mitos para mim são factos e os factos devem ser discutidos devem ser recontextualizados e devem ser pensados num contexto não de igualdade mas de uma construção de uma moçambicanidade dentro da equidade de gênero e não das diferenças e das negações que aqui nós colocamos no contexto moçambicano para terminar queria deixar algumas perguntas uma pergunta que recoloco para repensarmos os presentes os presentes paradigmas que aqui colocamos não põem em causa o valor das religiões tradicionais africanas em Moçambique no tocante a problemática que nós ao fazermos as pesquisas nos preocupamos discutir queremos responder duas questões os ritos como espaços de autonomia feminina enraizados em estruturas sociais e na cultura autônoma dos povos as modernizações seriam inconciliáveis com o poder da mulher será que a mulher não tem um espaço dentro dos contextos sociais será que o mito o facto dela ser geneticamente do sexo feminino faz com que ela seja menor que o homem essas são perguntas pelas quais nos levam a questionar qual é o lugar da mulher na nova ordem social em Moçambique obrigado obrigado Obrigada.